Sirio, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filado da CADEB e também CADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal você vai contar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, à nossa famosa ABD. Toda segunda-feira nós estamos comentando a lição dos adultos, na terça lição dos jovens, na quarta lição dos juvenis, na quinta dos adolescentes e na sexta-feira dos pré-adolescentes. E tem outra notícia para você, viu? Nós também agora estamos postando vídeos com relação a dinâmicas. Se você é aquele professor que ama dinâmica, se você é aquele professor que toda hora tem que ter dinâmica, você está no canal certo, viu? O seu canal é Descomplicando a Teologia. E quero que você, por gentileza, deixe aqui nos comentários hashtag amodinâmica, que eu vou estar deixando aquela partilhão toda especial. E para você que já é inscrito no nosso canal, meu Deus, muito obrigado por tudo que tem feito, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado por estar sendo inscrito, muito obrigado por estar compartilhando, que Deus possa continuar lhe abençoando em nome de Jesus. Mas agora, vamos para a nossa aula. Nós estamos aqui estudando a revista Dois Adolescentes, e estamos na quinta lição, que traz por título O Reino de Deus e as Sementes. Sementes representa o Evangelho de Jesus, representa a palavra de Deus que tem que ser pregada em todos os quatro cantos desta terra. O comentarista da lição deixou bastante claro que essa semente começou pequena, começou lá em Jerusalém com o próprio Jesus, logo após com doze discípulos, depois com mais setenta, depois com cento e vinte, depois com cinco mil, depois com dois mil, e assim alcançou todos os quatro cantos da terra e chegou até a mim e chegou até você. Por isso que para essa dinâmica, você vai precisar tão somente de uma massa de modelar, tá bom? Eu tinha essa aqui usada e acabei aproveitando para fazer com vocês, tá bom? Então essa massa de modelar aqui vai representar o Evangelho de Jesus, uma semente. Você vê que é uma semente única aqui, só tem uma semente só aqui, tá vendo? A massa de modelar representa o Evangelho, que logo representa a semente. Então você vai pegar essa semente aqui e você vai arrancar um pedaço. E cada aluno seu vai receber uma semente, olha. Vai cortando e vai dando. Olha, diz assim, olha, vocês estão recebendo a semente do Evangelho, viu? Olha, era uma única semente. Você vai repartindo. Aí cada aluno vai receber um pedacinho dessa semente. Um pedacinho só. Cada aluno vai receber um pedaço desse. Aí você vai falar para os seus alunos o seguinte. Vocês estão vendo o que aconteceu aqui? O Evangelho iniciou pequeno. Iniciou apenas com uma pequena semente, assim como a semente de mostarda. Ou assim como essa massa de modelar. Só que foi repartido por várias pessoas. Foram repartidos por várias cidades, por vários povoados, por vários distritos. E essa semente começou a se multiplicar. De uma única semente começou a nascer dois, três, quatro, cinco, dez, quinze, vinte. Chegou até a sua cidade, chegou até a sua casa e começou a multiplicar também. Então aquela única semente tornou-se várias sementes. E são essas sementes que estão plantadas em nossos corações. É o Evangelho de Jesus que nós aceitamos, que nós pregamos e que nós estamos anunciando constantemente. Então assim também acontece no Reino de Deus. O Reino de Deus precisa ser pregado, precisa ser anunciado para que esta semente possa cansar também mais pessoas. E nesse momento, o momento de você pregar, de você fazer aplicação, a necessidade que nós temos de repartir a semente que nós recebemos. Quando nós aceitamos a Jesus, nós estamos recebendo a semente que deve ser multiplicada para que outras pessoas também alcancem o Evangelho. Tá bom? Aí você faz sua aplicação na sua aula, aplicação, você mencionar com os alunos. Quando todo mundo pensar que a dinâmica acabou, você vai fazer o seguinte, agora eu quero que vocês peguem a semente que vocês receberam e partam novamente. Quebre o pedaço, arranque mais um pedacinho, olha. Então cada um vai receber, tinha um e agora já tem dois pedaços. significando que ele também tem a missão de repartir aquele Evangelho que ele recebeu. Olha só, era a única massa de modelar, repartir para cada aluno, logo após, o aluno recebe a massa de modelar, representando o Evangelho, e ele também vai repartir. Agora está na mão dele duas, duas sementes do próprio Evangelho, que é a missão que nós temos de evangelizar, de pregar a palavra, de anunciar Jesus Cristo. Todo cristão tem essa missão de anunciar o Evangelho, de anunciar essa semente, para que possa cansar mais pessoas em nome de Jesus. Neste momento aqui agora, todo mundo pensa que a dinâmica acabou. Aí você vai dizer, olha, mas tem o seguinte, eu quero agora que todo mundo me devolva a semente. Me devolva, por gentileza, a massa de modelar. Aí tu vai devolver. Aí vai devolvendo, você vai colando, ó. Vou devolvendo, João devolveu. Vai colando, ó. Por isso que é necessário que seja massa de modelar, tá bom? Aí você vai colando novamente. Olha, toda a massa de modelar dos alunos, você vai colando, colando. olha só. Como isso aqui não, você retorna e mostra para os seus alunos. Olha só para cá. Que coisa linda. Aquela semente que iniciou lá com Jesus Cristo e Nazaré, que foi repartida pelos quatro cantos da terra, alcançou a minha família, com a sua família, com a sua vida, a sua vida. Vai chegar um momento que Jesus vai fazer exatamente o que eu fiz agora com vocês. Que Jesus vai chamar. Que Jesus vai pedir as sementes dele. e todas as sementes onde quer que estejam, independente da condição financeira, independente da igreja, independente da sua posição social, da sua posição econômica, da sua posição eclesiástica. Quando Jesus Cristo mandar chamar as sementes que estão em nossa vida, tenha certeza que nós vamos nos juntar novamente. Nós vamos ficar unidos novamente. E esse momento acontecerá no momento na hora do arrebatamento da igreja. Quando Jesus mandar chamar todas as sementes que estão nesses quatro cantos da terra, nós seremos reunidos novamente no nome de Jesus. Assim acontecerá na hora do arrebatamento de Jesus. As pessoas podem estar mortas, mas se morrer em Cristo Jesus, vão ressuscitar e terão seus corpos transformados. E nós seremos arrebatados juntamente com eles. Eita maravilha, viu? Que bênção. Quer saber o seguinte? Você gostou da dinâmica? Você vai aplicar a dinâmica? Você vai fazer alguma modificação? Mas é necessário que os alunos entendam e percebam que nós temos a chamada de Deus. que a semente que está em nós tem que ser frutificar, que nós devemos frutificar, que nós devemos falar do Evangelho. Nós devemos anunciar Jesus Cristo e Nazaré porque ele é salvador da nossa vida em nome de Jesus de Nazaré. Já quer falar o seguinte, viu? Antes da nossa segunda dinâmica, que está também sensacional, viu? Você pode se tornar membro do nosso canal. É isso aí. Quem é membro do nosso canal tem mais de 20 benefícios. Nós estamos distribuindo para os membros. Essa dinâmica por escrito, o slide da aula, um vídeo chamado para você ver para os seus alunos despertando interesse para que eles possam participar. O Despertador quer um sucesso esse Despertador. Os alunos já ficam na expectativa de receber... Jovem, jovem, acorda, jovem. É hora da EBD. Pastor Fernando Newton aguarda vocês. Domingo, nove horas. É EBD. Então nós estamos dando cerca de 20 benefícios. Artigos, cartazes, videochamada, leitura diária e tudo isso personalizado. É isso aí. Vai tudo com o seu nome, com os dados da sua igreja, com os dados da sua classe para que possa assim motivar a sua turma a participar da Escola Bíblica Dominical. Tá bom? Se você quiser ser membro, quiser conhecer mais, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você entrar no grupo de informações e eu vou lhe chamar e tirar todas as suas dúvidas. Tá bom? Vem ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas vamos agora para a nossa segunda dinâmica. Essa segunda dinâmica achei sensacional também. Nesse terceiro item está dizendo o seguinte, o crescimento do reino de Deus. Olha o terceiro item, o crescimento do reino de Deus. O reino de Deus é tão bom, essa semente é tão boa que ela precisa crescer. A igreja de Jesus Cristo não pode ficar raquítica. A igreja de Jesus precisa crescer. Só que a igreja só cresce quando os semeadores, quanto eu, quanto você, tomamos a posição de pregadores, anunciamos a palavra de Deus, convidamos as pessoas para ir para a igreja. Às vezes você pode até não saber pregar, mas se você convidar uma pessoa para ir para a sua igreja e ela foi acertar Jesus, você também está fazendo sua parte como semeador. É isso aí. Então, para que possa haver crescimento na obra de Deus, para que o evangelho de Cristo possa cansar mais pessoas, precisa de você, precisa de mim, nós precisamos anunciar o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, que para essa dinâmica, você vai levar para a sua sala de aula uma laranja. É isso aí. Na verdade, o certo é levar para cada aluno, se você tiver 10 alunos, você leve 10 laranjas, tá bom? Para cada aluno, é interessante você levar uma laranja. Chegando lá, você vai apresentar aos seus alunos a laranja, dizer, olha, eu trouxe um presente para vocês. Eu estava pensando, resolvi trazer um bom presente. Vocês agora, todos vão ganhar hoje um lanche. Vocês todos vão ganhar hoje um lanche. O lanche vai ser a sua laranja. Quero que você agora descasque e pode chupar a laranja tranquilamente, tá bom? Ah, tem alguma coisa? Não, pode ficar tranquilo, é benção de Deus. Então, você vai entregar, cada aluno vai receber uma laranja, logo, com a faca, ou já descascada, você que sabe aí com o seu tempo, e os alunos vão poder chupar a laranja. Só que você vai dizer o seguinte, agora é o seguinte, eu não quero que você jogue fora os caroços, tá bom? Descasca a laranja, pode chupar a laranja, é sua, não tem nada, nada, é de graça, é benção do professor, viu? Só que ninguém jogue a fora os caroços, tá bom? Tá, pronto. Eles vão chupar a laranja, você também chupa a sua laranja em nome de Jesus, porque a benção é sua, e após isso, cada aluno chupa a laranja, você vai fazer o seguinte, terminaram, estava boa, estava, estava doce, que benção, agora conte aí quantos caroços tinha, cara, vai conter, João, tinha quanto do seu? Ah, tinha 10, Francisco, tinha 12, tinha 20, aí você vai perguntar a cada aluno quantos caroços tinha na laranja que eles pegaram e que eles chuparam, tá bom? Logo após, você vai falar o seguinte, agora tem uma coisa, a laranja estava boa, não estava? Estava, não foi a benção receber a laranja? Foi, vocês já contaram a quantidade de caroços que tinha, tinha, agora vocês vão receber uma missão, para o evangelho de Jesus Cristo crescer, para que o evangelho de Cristo possa crescer e chegar em mais lugares precisa de você, é por isso, que agora, quantos caroços você teve? Eu tive 10, então no próximo culto do departamento juvenil, é, departamento de jovem, departamento que você estiver trabalhando com essa dinâmica, eles vão ter que levar de pessoas descrentes, é, é isso aí, o número de caroços que estiver dentro da laranja, ele vai precisar levar de visitantes na igreja, ou se você quiser botar um desafio maior ainda, ele vai ter que ganhar essa pessoa para Jesus, vai ter que levar 5 pessoas no próximo culto do departamento, quem pegou 10, vai ter que levar 10 pessoas para o culto do departamento, meu Deus do céu, viu, adolescente, vai ter muita gente lá na igreja, viu, depois dessa dinâmica, em nome de Jesus, de Nazaré, mas é, aquele resumo básico, leva a laranja, a laranja, vão dar para cada aluno, vai receber sua laranja, eles vão descascar, vão chupar normalmente, não pode jogar o caroço fora, logo após tiver chupado a laranja, você vai perguntar o seguinte, laranja, a carne vai ser 5, 10, 15, 20, 18, e assim por diante, a quantidade de caroços, será a quantidade de pessoas que eles terão que evangelizar, eles terão que anunciar de Jesus, eles terão que falar de Jesus, eles terão que orar, eles terão que convidar para o próximo culto do departamento, porque é a nossa intenção, a quantidade de caroços, será a quantidade de pessoas que eles terão que evangelizar, que convidar, para estar no próximo culto, em nome de Jesus de Nazaré, meu Deus do céu, será a benção, já quero saber, se você gostou dessa dinâmica, se você vai aplicar, o que você achou, vai modificar o que, vai tirar, vai colocar alguma coisa, fique à vontade para modificar, tudo o que nós estamos fazendo aqui, é sobre passando algumas ideias, para que você possa aplicar da melhor forma possível, tá bom? Eu só espero que Deus aplique essa palavra, que nós possamos ter entendimento, que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, que nós possamos ter vontade de anunciar esse evangelho, porque a missão de pregar, cabe a mim, cabe a você, Jesus Cristo mandou todo mundo, e de por todo mundo, pregue o evangelho, a toda criatura, essa é a minha, e a sua missão também, em nome de Jesus de Nazaré, e você é membro, venha ser membro do canal da Escritura do Gana Teologia, e tenha mais de 20 benefícios, fica com Deus, e que Deus possa se instalar, e abençoando, com toda sorte de bênção, e até a próxima aula, se Deus assim permitir.